Opa, tudo bem? Como eu fiquei um tempo aí longe do canal, sem responder e etc, essa semana a gente vai pegar alguns comentários do pessoal para responder. Também vou falar de algumas dúvidas comuns que o pessoal mandou, sem ser pelo canal, a gente que encontrou comigo e pelo Facebook também, etc. E vamos começar hoje respondendo alguns comentários aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, nesse vídeo aqui, viu o GIS através de exemplos. Tem aqui um monte de gente que escreveu e tal. E é que o Rodrigo está perguntando aqui duas coisas. Primeiro, deixa eu aumentar aqui o texto para a galera que está aí assistindo no celular. Exagerei. O YouTube não gostou do que eu fiz ali. Aí, vamos lá. Aqui. Thomas Edison, excelente mesmo, mais um inscrito, mas uma pergunta. Poderia usar Bootstrap? É recomendável ou não precisa? Thomas, pode usar Bootstrap? Bootstrap, tá? É recomendável? Eu odeio dar essa resposta, mas a resposta é depende, tá? Depende. Ou não precisa? Não precisa, na maioria dos casos, tá? Então, vamos lá. O que é o Bootstrap? O Bootstrap é um framework que resolve determinados problemas comuns. Então, deixa eu abrir aqui. o site aqui do Bootstrap, né? Exemplos. Aliás, é melhor ir na documentação e ver aqui os componentes, tá? Então, documentação, componentes. Olha só. É muito comum que você tenha que desenvolver uma aplicação que tem alerts, tem alerts, links coloridos dentro dos alerts, tenha xzinho para fechar o alert, tenha badges, desse jeito aqui, tenha breadcrumbs, desse jeito aqui, tenha botões, desse jeito aqui, e vários tipos de botão para a sua aplicação, tenha, vamos lá, exemplos mais carrosséis, ok? Desse jeito aqui, ou cards, desse jeito aqui, e assim por diante, ok? Se você está desenvolvendo uma aplicação que tem essas coisas, esse nível de complexidade, e você olhar o Bootstrap e falar cara, tem uma intersecção muito grande entre o que o Bootstrap faz e o que eu preciso fazer. E ao mesmo tempo, a sua exigência em relação ao layout não é tão grande a ponto de você poder simplesmente adaptar um tema do Bootstrap para deixar do jeito que você precisa entregar, Bootstrap pode ser uma boa solução, tá? Para que o Bootstrap não é a solução certa? Você está fazendo um negócio que, ah, ok, vai ter formulários e carrossel. De verdade, você vai encher sua aplicação de código para fazer um negócio que é tão simples fazer hoje, sabe? formulários bem apresentados e carrossel. Ou, você vai ter formulários, carrossel e 18 outros componentes que o Bootstrap não tem, você vai ter que desenvolver. Então, não vai usar Bootstrap, tá? Eu vejo o pessoal usando Bootstrap para fazer site de conteúdo, para layout e tal, não faz o menor sentido fazer isso, pessoal. Ah, tem um grid e etc. Você está pondo um framework CSS enorme no seu projeto por causa de um grid. Então, eu acho que não faz o menor sentido você usar Bootstrap em casos que não sejam o caso de uso básico, tá? O Bootstrap foi criado pela galera do Twitter, para eles desenvolverem o Twitter e as aplicações ao redor do Twitter, tá? Então, se você vai desenvolver coisas parecidas com isso, Bootstrap vai ser excelente para você. Vai desenvolver outro tipo de coisa? Então, pensa duas vezes. Não é uma boa solução. Poder pode, tá? Mas, de verdade... Bom, você viu aqui, nesse exemplo, com Vue.js e abas aqui, quão pouco código a gente escreveu no final do exemplo aqui. Olha aí, tá? Quão enxuto ficou o HTML, né? Para fazer as abinhas funcionarem no final. Aqui, abinhas era só o que precisava. Então, você tem que fazer só isso. Você vai pôr o Bootstrap, é código pra caramba que você vai acrescentar no seu projeto para fazer só isso aqui. Não compensa. De verdade, não compensa. Aliás, eu não sei até se eu falei isso nesse vídeo, mas se eu fosse fazer só esse negócio das abas, eu não poderia nem Vue.js. Não faz o menor sentido colocar Vue.js para fazer só isso aqui, ok? Vanilla.js é a solução para essa situação aqui, legal? Tem uma outra aqui do Rodrigo. Rodrigo, por que você escreve o CSS dessa forma? Give, abas, não seria a mesma coisa escrever somente abas, né? Lasanha, abas, aqui. Aí, de abas. Sim, tá? Seria a mesma coisa, sei lá, gosto. Não sei, não sei mesmo. Seria menos código, inclusive, escrever só desse jeito aqui, Rodrigo, você tem razão. E ainda me daria a flexibilidade de amanhã ou depois mudar a semântica e manter o código funcionando. Seria realmente melhor, tá? E aí, aqui ele falou, pode sim fazer um vídeo falando sobre as diferenças entre o dois pontos e o... Como é que chama esse operador aqui, hein? Quatro pontos? Não, ele tem um nome, um nome. Pelo menos no PHP ele tem um nome. Chama Pamaim Nekudotain. Que curiosidade aí para você. Pamaim Nekudotain. Deixa eu procurar aqui que você vai acreditar em mim. Pamaim Nekudotain. Ok? Scope Resolution Operator. Ih, tá demorando a carregar. Aqui, ó. Aqui é uma outra. Tá aqui, esse cara. Tá vendo? Pamaim Nekudotain é o nome dele. Curiosidade aí, ok? Porque tem uma letra hebraica que é assim. Não entendo nada disso, não. Tem um cara aqui na Vise que deve entender. Eu vou perguntar para ele depois aí. Vamos ver se ele... Ele até deixou um comentário. Esse cara aqui. Acho que é ele. Pela foto não dá para saber. Mas eu acho que ele sabe. Eu vou perguntar para ele. Depois eu digo para vocês aí sobre esse... A origem do nome desse troço. Legal. Um vídeo falando sobre a diferença entre o dois pontos e o quatro pontos. É o vídeo de amanhã, então. Respondendo o Rodrigo aí, beleza? Valeu, pessoal. Até amanhã. Se inscreve no canal aí para você não perder nenhum vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.